Mais informação para você a nível nacional. Quase metade dos brasileiros precisam fazer bicos aí para melhorar a renda no final do mês. E a gente vai acompanhar agora. Levantamento da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, aponta que quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais fizeram atividades extras nos últimos 12 meses para complementar a renda. Entre 1º e 5 de abril, foram entrevistados 2 mil pessoas em 128 municípios espalhados por todas as regiões do país. Desse total, 45% realizaram bicos durante o período. A pesquisa divulgada nesta semana tem por objetivo revelar dados da percepção da população sobre questões sociais, raciais, gênero e de orientação sexual. Líder no segmento de bicos citados pelos entrevistados está o serviço, com 33%. Entre as principais atividades relatadas estão serviços de manutenção, beleza, segurança, motorista, de entregas por aplicativos e até mesmo trabalhos domésticos e faxina, de babá, de aulas particulares e de cuidados com idosos e também com animais. Outros 28% disseram que venderam mercadorias, tanto alimentos preparados em casa quanto objetos artesanais confeccionados manualmente, roupas e artigos usados, cosméticos e produtos de beleza ou produtos em geral voltados para o comércio ambulante.